Teadra, explica um pouco para a gente quais são os principais relatórios que o software VSC fornece. Bom, ele tem vários tipos de relatórios voltados ao que é medições de qualidade, medições de lucro, relatórios detalhados, o extrato de chamada de cada cliente e relatórios de... Esse extrato de chamada é o tal do CDR? Exatamente, é o CDR. Call, Detail, Record. É, exatamente. O que mais? É, relatório de custos com cada operadora, para poder fazer uma conciliação, né? E além disso, todos esses relatórios podem ser puxados via APIs, para fazer relatórios um pouco mais detalhados, como por exemplo o famoso Detraff também. O que é Detraff? Detraff é uma apresentação que as operadoras têm que fazer para conciliar com as demais operadoras e saber quanto que cada operadora deve das outras, por utilizar a rede para transportar chamada. Ah, então se um pequeno operador STFC tem uma interconexão lá com a telefônica, tem que saber se recebeu mais chamada ou se fez mais chamada. Exatamente. Esse é o relatório Detraff? Isso, porque cada transporte de chamadas que você faz para outra operadora tem um custo, né? E pelo contrário, você tem que pagar também para uma operadora de transporte uma chamada de você, para outra chamada de você. Entendi. E esse relatório Detraff, que é o que o software permite... Sim, na verdade, processando CDRs que o software tem que dar, você consegue fazer seu próprio relatório. Entendi, entendi. E me explica uma coisa. E esse relatório de chamadas não completadas, possui também? Possui. No caso, tem um jeito de monitoramento que é baseado no ASR. ASR? Significa o quê? Answer SISO Radio. Answer? Answer SISO Radio, que seria uma taxa de completamento de chamadas. Onde você pode medir, a cada momento, a cada período, quantas chamadas completaram e não completaram, por cada rota, por cada equipamento, por cada destino. Então, por exemplo, eu tenho lá mil ligações não completadas. Esse seu relatório vai me dizer o motivo das ligações não completadas? Exatamente. Ele te fala a percentagem de completamento, no caso, completou um 80%. O 20% que não completou, ele vai te falar o quê? Desse 20% tem 100 chamadas que não completaram com o questionamento da rede, tive 20 chamadas, quer dizer, 1 ocupada, tive 30, quer dizer, 1 time out, né? Que é uma análise que você pode fazer para aí também. Então, o software VSC, ele dá esse gráfico com esses relatórios, dizendo o motivo do porquê que a chamada não foi completada. Porque isso é uma análise importante para quem é operador, né? Porque quanto mais chamadas se completam, mais o operador ganha, né? Com certeza, mas também porque, nos casos onde a chamada não completa, ele tem que saber mesmo porquê não está completando, para poder ir no operador e falar, olha, se não está completando todas essas chamadas... Entendi, porque um montão de número teu dá o ocupado, e com outra operadora não dá o ocupado. Exatamente. Ele está dando um número que não existe, quando você sabe que esse número existe, então tem que abrir lá um chamado. E isso é muito comum, eu tenho feito ligações, sei lá, do telefone, que o número existe, e, sei lá, do telefone celular funciona, do fixo não funciona. Exatamente, porque pode ser um membro de configuração da operadora destino, nesse caso, né? O número que está faltando de configurar, uma rota que não existe, né? Então, esse tipo de relatório é muito útil para fazer esse análise, e para poder ter esse tipo de comunicação com a operadora, para reclamar, né? E, é claro, também o software de vocês suporta toda aquela bilhetagem, para poder cobrar do cliente, a tarifa que foi cobrada, etc. Sim, no caso, nós trabalhamos com uma estrutura de três níveis, onde você pode não só cobrar de sua finança, mas também ter um sistema de revendas, onde cada revenda é independente das outras, e pode ter seu próprio grupo de clientes, né? Então, dá para faturar a revenda, e a revenda fatura diretamente do cliente final. Ah, então, eu posso cadastrar um revendedor, e o revendedor cadastra o cliente dele lá, e ele vê o quanto ele ganhou com o cliente. Isso, ele tem um acesso limitado, onde ele só pode fazer determinadas tarefas. Ele vê os clientes dele, não vê de outros, né? Isso, não pode mexer na parte técnica. Sim, sim. Pode customizar o acesso com os logos da revenda, no caso, as cores da revenda, né? Isso é uma característica do software, do VSC. Entendi, então, nesse sentido, ele é bem completo. Dá para. Tá bom, pessoal, é isso aí. Um abraço.